Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG Hoje com o produto Tapu Coco coleção com broche Hoje o Tio Samzinho aqui vai mudar um pouco o roteiro dele e vai falar pra vocês Hoje o produto não é pra colecionador, tá? Hoje o produto, a caixa bonita não é pra você dar de presente, não é pra você fazer nada Isso aqui meu amigo, você vai comprar uma cópia ou talvez duas cópias Depende do seu deck, depende do que você acha que essa carta pode jogar futuramente Mas você vai comprar isso aqui pra você Esse produto aqui tem uma... ele é voltado pro pessoal do competitivo Ele é uma carta promo, sim, ele é pro pessoal do colecionador também Mas essa cartinha aqui do Tapu Coco joga demais da conta, cara A gente vai entender disso, vamos falar dela já já É uma caixinha pequenininha, tá? Tá aqui, da mesma vibe do Mimikyu, que a gente já fez aqui no canal E do Zygarde, tá? Produto muito bonito, como sempre, né cara? Tipo, sempre aquele lance que enche os nossos olhos, assim Faz o cliente muito, muito querer comprar sempre Esses produtos da Pokémon aí E a Copag reproduz eles, na minha opinião, com perfeição, sabe? Chega na loja de uma forma muito legal Vamos abrir aqui, vamos transformar ele num produto um pouquinho menor Porque ele vem com muita coisinha aqui, muita caixa e tudo mais Vamos lá, vamos mostrar primeiro o broche O broche é sempre sensacional, cara Olha esse daqui agora que focou Olha esse broche do Tapu Coco, que coisa linda Ele vem aqui com um simbolozinho, produto oficial Isso daqui não é produzido aqui, é importado, o pessoal traz de fora Então não venha com blá 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 Falando que o nosso produto tem uma qualidade inferior que não tem Bom, tio Sam, onde eu compro esse produto? Ainda não vi aqui na minha cidade, nas regiões próximas e tudo mais A loja oficial da Copag envia pra todo o Brasil, cara E é o primeiro link na descrição desse vídeo Você já vai ver esse produto Você já vai ter a opção aí de calcular o frete Quanto fica pra sua região e tudo mais A loja da Copag tem todos os produtos De toda a linha do Pokémon Se você quiser algum outro produto Já que esse produto não é tão caro Às vezes você já quer comprar duas cópias dele Quer comprar um outro produto que você já estava ali, né Almejando levar e tudo mais pra sua coleção Já aproveita pra levar tudo, pra pegar no mesmo frete A loja oficial da Copag envia pra todas as cidades Envia pra todo o Brasil, não se preocupe, tá É o primeiro link na descrição desse vídeo Pra você comprar esse produto Agora vamos mostrar aqui o motivo que você deve comprar esse produto Esse rapaz aqui, ó Tapu Coco Promo 110 de vida do Chip Elétrico Ele é a promo número 31 E basicamente ele tá aqui por conta desse primeiro ataque dele Por duas energias incolores Ele dá o Cambalhota Voadora E causa 20 de dano a cada um dos pokémons do seu oponente Não aplica fraqueza nem resistência nos pokémons do banco Depois por duas energias elétricas e uma incolor Ele dá o Bola de Eletricidade pra 100 de dano Isso daqui não é tão relevante O que é relevante é Custo de recuo gratuito Tipo elétrico 110 de vida Com uma energia incolor dupla Ou seja, joga em quase todos os decks Custo gratuito de recuo Causa 20 de dano em área em todos os pokémons do seu oponente Então ele vai te ajudar a fechar aqueles danos do competitivo Às vezes o pokémon defensor tem 120 de vida Você bate 100 ou bate 110 de dano, entendeu Então esses 20 em área já te ajudam a fechar algumas contas desse tipo Algumas contas que seriam 2 hits KO Ou com um ataque do Tapu Koko Às vezes 100 e 60 de dano que ele coloca na mesa Viram 3 ataques, entendeu Você vai perder 1 turno Então é muito melhor você Cara, é um excelente starter pra praticamente todos os decks que levam energia em color dupla Então você consegue colocar energia e atacar nele E causar dano em área nos pokémons do seu oponente Essa carta é uma carta extremamente recomendada para os jogadores competitivos Vocês precisam dessa carta Copag fabricou Tá tendo aqui pra nós em versão portuguesa traduzido Se você ainda não tem ou se você tem só uma, cara Tá na hora de você adquirir a sua segunda e tudo mais Então é um produto que eu acho que é um must have, sabe É um necessário Você tem que ter se você joga no meio competitivo Se você tem intenção de jogar no competitivo É uma carta versátil Cabe em praticamente todos os decks Você precisa de pelo menos uma unidade desse produto Esse daqui não é pra nenhum colecionador nem nada Ele é pra jogadores competitivos Se você é jogador competitivo Provavelmente você também joga no online Olha só aqui o que vai vir no online Minibox com broche tapo coco Esse código aqui, por favor, assistam em HD Porque esse vídeo tá sendo renderizado em HD Pra você conseguir esse código Esse código é um oferecimento da Copag Com esse código você vai ganhar essa carta promo no online Que ela não é nada barata lá também, viu? Então o preço que você tá pagando nesse produto Você tá ganhando tanta carta física Quanto o código pra ganhar o tapo coco no online E isso pra mim já mudou Já fez esse produto Tipo assim, o produto já valia a pena pela carta física Mas agora com o código do online, sabe Tipo, é um baita de reforço É, o custo benefício desse produto é impecável Pra mim vale a pena e muito mesmo Isso aqui não tem como não defender esse produto É um produto excelente Vou colocar aqui no fundo as três coisinhas Que vão ser sempre a mesma coisa E aqui a gente tem Um Booster de Só e Lua 3 Um Booster de Só e Lua 2 E um Booster de Só e Lua 1 Isso daqui é randômico, né, meu amigo? Isso aqui é loteria É um dia de sorte Vamos ver se hoje eu tô no meu dia de sorte ou não Vou começar aqui pelo Booster de Só e Lua 1 Vamos lá A gente tem aqui um Sr. Roger e Rolla Sandgast Caterpie Substituição de energia Um Hypno E um Repelente Reverse Ola Um código pra vocês Vamos agora pro Só e Lua 2 Vamos na ordem de lançamento deles Olha, já começamos bem, hein? Olha só, outro Pokémon aqui bom de começar as partidas Vulpix, Jalola Slowpoke Machop Watchhawk A gente tá no dia de muita sorte aqui, mano Como assim? O que que tá acontecendo? A gente tirou um Martelo Avançado Dourado, mano Secreto Ultra Raro Que loucura, mano O que que tá acontecendo? Cara, olha o tanto que essa carta é linda Você usa e você consegue quebrar uma energia especial do seu oponente Mano, tô muito encabulado de ter tirado isso aqui nesse trem do Mimikill Olha, sem os Boosters A Box já vale a pena, tá? Se você tirar qualquer coisa Igual eu tirei aqui Essa Secreta Rara Dourada Mano, você já tá Tá na Disney, velho Tipo assim, está de boaça, sabe? Comemore muito Eu nunca tinha tirado uma Dourada de Só e Lua, cara Eu acho, em todos os tempos do canal aqui Eu tirei uma Energia Metálica uma vez Mas eu acho que eu nunca tinha tirado nenhum desses itens for arts O acabamento dela A textura dela Meu, é uma carta muito bonita A gente tira aqui, então, o Martelo Avançado Aqui uma Energia Basica E agora vamos pro Código de Só e Lua 2 pra vocês Sei lá, pra mim aqui saiu um Martelo Dourado Tomara que pra vocês saia um Tapulele aí no online Vai, vai que cola E agora vamos pro nosso Booster de Só e Lua 3 Nossa, se vinha outra Ultra aí é demais, hein? Vinipad Horsea Cutefly Acerola Corda de Fuga E um Dusk Nor Reverse Olo Mas ele normalmente é um raro holográfico Bom, na minha opinião, valeu, hein? Veio bom esse Booster aqui Olha só isso aqui E vamos lá com o códigozinho Solta o Só e Lua 1, né? Que, pô, Só e Lua 1 tá meio difícil fazer valer a pena mesmo, né? É um rolê mais complicado Mas, meu Sei lá Olha aqui o que eu tenho aqui pra falar pra vocês, ó Cliquem no primeiro link da descrição desse vídeo Olhem o preço desse produto E olhem isso daqui que eu tô mostrando pra vocês agora na tela Vale muito a pena, sabe? Então, não se esqueçam Compra aí da loja oficial da Copag Eu acho que todo jogador competitivo Deveria ter pelo menos uma cópia desse Tapa Coco Promo, tá? Esse produto vale muito a pena Cuidado pra ele não se esgotar E você não ter conseguido comprar Aí você vai ter que comprar de revendedores E o pessoal vai revender essa carta avulsa mais cara Com certeza, viu? Pessoal Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia Que vocês tenham gostado desse review Desse unboxing Desse produto, tá? Muito obrigado Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus E Brofistos Brothers pra encerrar Tamo junto, galera Até a próxima Valeu demais! Woo!